Bom dia, 702. Aqui quem está falando é a professora Michele, de língua portuguesa. Vamos iniciar nossa matéria do segundo bimestre. Vocês vão usar agora o caderno 2, tá? Caderno 2, segundo bimestre, caderno 2. O assunto da nossa aula vai ser anúncio publicitário. O anúncio publicitário, ou simplesmente publicidade, é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia sendo vinculado pelos meios de comunicação de massa, como jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Podemos encontrá-los também em hot dogs, panfletos, faixas ou cartazes, na rua, no ônibus, no metrô e etc. A todo instante nos deparamos com uma infinidade de propagandas, sejam de hot dogs, sejam em panfletos, espalhados pelas ruas ou através da mídia. Elas fazem parte dos chamados gêneros textuais, pois participam de uma situação sociocomunicativa entre as pessoas. A finalidade desse tipo de texto é de persuadir, ou seja, tem o objetivo de convencer o telespectador sobre a boa qualidade de um determinado produto, convencendo-o a adquirir-os. Isso nos remete à ideia daquele velho ditado popular, que diz, a propaganda é a alma do negócio. E se analisarmos, concluiremos que a afirmação é totalmente verídica, mas haverá possibilidade de aceitação. Para isso, é importante saber o público-alvo, fator decisivo perante a elaboração das estratégias a serem aplicadas. Quanto à estrutura do texto em questão, ele compõe-se da seguinte forma. Título, geralmente é bastante criativo e atraente, letras bastante chamativas, baseada em um jogo de palavras carregada de linguagens conotativas, que o conotativo é sentido figurado. Denotativo é o sentido real do dicionário. Conotativo é sentido figurado. Justamente com o intento de atrair o consumidor. As imagens são as mais inusitadas possíveis, dispostas de forma a chamar a atenção de acordo com as características do produto anunciado. O corpo do texto. Nessa parte, é desenvolvida a ideia sugerida no título, com frases curtas, claras e objetivas, adequando o vocabulário aos interlocutores destinados. Identificação do produto ou marca. Funciona como uma assinatura do anunciante. Ocorre também de aparecer o slogan, aquela frase de impacto, para chamar a atenção. Junta a marca anunciada, para dar mais ênfase à comunicação. Certos slogans são do nosso conhecimento, como, por exemplo, vê se vocês já não escutaram. Tim, viver sem fronteiras. É o slogan. Red Bull te dá asas. Vocês até falam, né? Red Bull te dá asas. Vocês lembram dessa forma. Também é o slogan. Agora, veja o anúncio abaixo e responda as questões que lhe segue. Preste atenção nesse anúncio. Olhem bem. Preste atenção no slogan, naquela frase principal aí. A partir do anúncio que vocês acabaram de visualizarem, respondam. Qual é o slogan? Letra B. Qual seria o público-alvo desse produto? Letra C. Qual relação predomina entre a imagem e o texto? E letra D. Observe que o anúncio não dispõe de chamada, ou seja, o texto, que reforça o slogan. Então, elabore a chamada de acordo com o que se está anunciando. Responda essas questões no seu caderno e depois a gente vê se está tudo certo. Ok? Também vou colocar lá na plataforma de vocês algumas atividades para poder fixar. Beijos e até a próxima. Beijos e até a próxima.